Dia 636, hoje há muitas atualizações da direção de Avdivka. Aqui as forças ucranianas aproveitaram a intensidade reduzida dos ataques russos devido ao reagrupamento e conduziram um contra-ataque bem sucedido. Nas últimas semanas, o principal vetor do ataque russo foi em direção a Stepovê. As forças russas fizeram dezenas de tentativas de cruzar os trilhos e estabelecer controle sobre a vila. No entanto, os combatentes ucranianos da 47ª Brigada seguraram a região de forma firme e os russos conseguiram avançar apenas nas três primeiras casas nos arredores da cidade, localizadas a menos de 250 metros das posições russas nas linhas de árvores. Os russos perceberam que eles não tinham alavancagem suficiente para aplicar a pressão necessária na defesa ucraniana para então avançar. E isso os levou a desenvolver um novo plano. E aqui, agora, a ideia principal é expandir o controle sobre as linhas de árvores que estavam ao longo das ferrovias e capturar os campos da noroeste de Krasnovorivka. E a razão por trás de mudar o foco para esta região em particular era a dupla. Em primeiro lugar, ao estabelecer controle sobre cinturões adicionais de árvores densas, os russos adquiriram posições mais convenientes para acumular forças. E em segundo lugar, após acumular ainda mais forças do que anteriormente, os russos seriam capazes de atacar a cidade de Stepovê não a partir de dois, mas de três lados, minando a estabilidade da defesa ucraniana. Depois, as forças russas lançaram os seus ataques e começaram a avançar nas linhas de árvores nos campos. Os combatentes ucranianos da 31ª Brigada Mecanizada divulgaram as imagens de um combate mostrando como estavam atacando os russos nas trincheiras logo à frente das ferrovias. E esta era a linha ferroviária ao norte de Krasnovorivka. Então, o vídeo confirma que os russos conseguiram alcançá-la. Os ucranianos entenderam que o próximo passo lógico seria atacar as densas faixas de árvores ao norte de Stepovê. Mas de forma simultânea, os ucranianos notaram uma diminuição na intensidade geral dos ataques. Assim, mesmo que as lutas nesta área específica fossem difíceis, houve muito menos ataques ao longo da linha de contato, porque os russos estavam se reagrupando em preparação para implantar unidades frescas para uma nova onda de ataques. E então, os ucranianos entenderam que os russos não tinham forças na linha de contato e, dada a significativa utilização de forças na parte norte, era óbvio que a parte central estava vazia e fraca. Então, ao invés de contra-atacar os russos onde eles concentraram as suas tropas, os ucranianos os atacaram diretamente da frente de Stepovê. Os combatentes ucranianos da 47ª Brigada, responsáveis por esta região, mostraram a preparação de artilharia através de munição de fragmentação. Depois disso, os ucranianos soltaram seus drones kamikazes para dizimar os sobreviventes. Uma vez que, como você pode ver, algumas das redes de trincheiras russas estão a céu aberto, deixando os russos sem a chance de se esconder de ataques de drones. E muitos deles simplesmente fugiram desesperados, entendendo que os ucranianos tirariam total proveito de sua situação vulnerável. E, após a conclusão da preparação de artilharia e drones, os ucranianos lançaram um assalto mecanizado. A infantaria moveu-se rapidamente até a linha de árvores. Os ucranianos aqui abriram fogo com Bradley para suprimir o fogo inimigo e, então, realizaram um desembarque bem-sucedido. A infantaria moveu-se rapidamente até a linha de árvores e começou a atacar as posições russas. Como resultado, os remanescentes das forças russas foram eliminados e os ucranianos estabeleceram controles sobre os trilhos. Um outro vídeo mostra como os ucranianos estão recolhendo armas e outros equipamentos de soldados russos caídos. As faixas de árvores foram eventualmente completamente limpas e os ucranianos começaram a avançar ainda mais. O contra-ataque ucraniano bem-sucedido tomou uma sessão importante da linha de frente, sem a qual os russos não podem atacar a cidade de Stepovê. Além disso, devido à fragilidade da sua situação, os russos tiveram que adiar os seus planos de atacar a sessão norte da linha de frente. Os ucranianos estão esperando um contra-ataque russo e já estão preparando trincheiras e fortificações adicionais para enfrentar os atacantes. Se os russos demorarem muito com o contra-ataque e os ucranianos conseguirem recapturar o ponto forte localizado na interseção das faixas de árvores, então os ucranianos anularão completamente os ganhos táticos russos que eles tentaram alcançar por mais de um mês. Amigos, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Apoie nosso trabalho jornalístico independente curtindo nosso vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando nosso vídeo com seus amigos. Se quiser ajudar ainda mais, conheça o nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher a sua contribuição.